Alô, Abolição! Pra sempre, eternamente, receba minha gratidão! Valeu, Escobar! Que felicidade! Isso aqui é, sabe quem? Acadêmicos da Abolição! Alô, Medi Branco! Vai pra cima! Ah, moleque, o destino abriu o leque Pra enfrentar o desatinho Menino nas calçadas da humildade Encerca um ponto chique na simplicidade Oh, Cidade! Dia, danças e viagens Revolando da aurora ao regol A fé que purifica é imortal E mandando sentimentos pra raiar meu carnaval O meu corpo vai cantar laia Pois esse sangue vermelho é mesmo assim A começar por mim Eterno amor serás América unido vencerás O meu povo vai cantar laia Pois esse sangue vermelho é mesmo assim A começar por mim Eterno amor serás América unido vencerás Epo! Epo! O futuro nas ondas do som O tom da palavra A sintonizar Vem, 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 sonhar As voltas do povo da vida dar Vem pro meu samba Juro que essa noite é pra não esquecer Toda essa avenida é pra você eternizar O que é fantástico É mágico O show da vida lhe sorriu Um cafezinho pra comemorar O careca mais amado do Brasil Deixa a galera vibrar E ter lirante emoção A tua estrela vai brilhar na posição Na minha escola é de torcer e homenagear Escova! Deixa a galera vibrar E ter lirante emoção A tua estrela vai brilhar na posição Pra minha escola é de torcer e homenagear Escova! E em cima! Ah, moleque O destino abriu o leque Pra enfrentar o desatinho Presidente Neto do ano Vem, irmão, nas caçadas da humildade Em certo ponto, chique na simplicidade Mocidade Dizendo essas viagens Que o povo da aurora é bom A fé que purifica é imortal E mandando sentimentos Vai, ah, meu carnaval O meu povo vai cantar Amor, meu carnaval! Pegou o futuro nas ondas do som O dom da palavra A sintonizar Vem ser Sonha! Sonha! Deixa a galera vibrar E ter lirante emoção A tua estrela vai brilhar na posição Na minha escola é de torcer e homenagear Escova! Escova! Tralalalalala! Tralalalalala! Escova! E felicidade! E felicidade! O dom da palavra bug there! Tchau! Legenda Adriana Zanotto